É um MC que tá lançando para todas as malvadas No pinto vai embrazando sua novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha É um MC que tá lançando para todas as malvadas No pinto vai embrazando sua novinha tarada Elas tão preparadas, prontar pra putaria Vai tomar macetada, vai tomar porradinha Porradinha, porradinha, na jorrada do pinto É de ser que tá trocada, tá aquele jeito que você não é Você quer uma retada do pinto 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 Vai tomar porradinha, porradinha, na jorrada do pinto É de ser que tá trocada, tá aquele jeito que você merece Você quer uma retada do pinto Aumenta o volume do pinto Você quer uma retada do pinto Você quer uma retada do pinto Aumenta o volume do pinto Você quer uma retada do pinto Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro um chá que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz brazinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tenho que parar Se é o que você quer fazer Então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça E eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Eu não terei história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, um whisky e água de coco A porção do êxtase para o seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passando shopping tatuapé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar alugar Tem café Mas prefiro um chá Que é pra relaxar E te deixar alugar Já tá em casa Repertorio novo Do MC do Piseiro Bom navegado, papão E seu Matheus cantou O MC do Piseiro Vai tocar no seu paredão Bora, swing A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou raqueiro respeitado E tem pecado e boi Na vista, bata pegado A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou raqueiro respeitado E tem pecado e boi Na vista, bata pegado Quando o raqueiro chega Rola logo o comentário Cababão de piseiro E na vista, bata pegado E tem pecado e boi Quando o raqueiro chega Rola logo o comentário Cababão de piseiro E na vista, bata pegado Que piseiro é esse? Pra estralar no paredão A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou raqueiro respeitado E tem pecado e boi Na vista, bata pegado A farra começou Vai começar a putaria Eu vou dançar piseiro Até amanhecer o dia A galera conhece Eu sou raqueiro respeitado E tem pecado e boi Na vista, bata pegado Quando o raqueiro chega Rola logo o comentário Vai, vaqueiro! Cababão de piseiro E na vista, bata pegado Quando o raqueiro chega Rola logo o comentário Cababão de piseiro E na vista, bata pegado Bata pegado Bata pegado Bata pegado E piseiro E aí, vaquei? associ, Encima! Bata da pegada Do MC Mateus Cantor chegou Lembra tocar no paredão O sábado com as amigas na praia de Jacoma Chamas, gatas, colega, também chamas e mangue hoje vai rolar Eu tô em Brasadão, que é na beira da praia Liguei meu paredão, aumentei o valor E hoje vai rolar Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão No joelho e vai no chão No joelho e vai no chão Operatório novo do MCAI O Sabado com as amigas na praia Toma as gatas, colega, também chama-se, mano, que hoje vai rolar Eu tô embrasadão, que é na beira da praia Liguei meu paredão, aumentei o volume E hoje vai rolar Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota pressão, bota swing Ela bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Ela bota a mão, bota a mão E se ninguém é esse, foco Toda a pegada Gou no joelho e vai no chão Vai no chão Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser árdua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor taça é a que você caça O aluno vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude de extensa promessa E o mais certo é que um dia tudo passa Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar Ninguém nasceu no topo da montanha E a escalada sempre vai ser árdua Só aquele que resistiu o processo Vai ter direito a vista mais fantástica O melhor peixe é o que você peça A melhor taça é a que você caça O aluno vale seu suor da testa Porque o que vem de graça é mais sem graça Nem sempre o mais caro é o que presta O vinho bom não valoriza a taça Uma atitude de extensa promessa E o mais certo é que um dia tudo vaza Eu já consigo enxergar O que é meu eu vou buscar Eles não vão me parar O que é meu eu vou buscar O que é meu eu vou buscar O que é meu eu vou buscar Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoa Tendrei a vontade pra gente fazer um geral O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoa Tendrei a vontade pra gente fazer um geral O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Tendrei a vontade pra gente fazer um geral O cabaré é o palquinho de estranço nos espera Atenção galera que hoje tem vaca já Atenção galera que hoje tem vaca já Depois desse bolete vai rolar a revoa a revoa a revoa Em Zoraê E o MC Jogê suring Mais uma do Itanha, hein? Foi misto do Piseiro Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Faz de botadão na radeta das meninas Faz de botadão na radeta das meninas Eu já aluguei a chaga pro fim de semana Vai ter dreia, muita mulher, paredão e cana A putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores, porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na radeta das meninas Vai ter botadão na radeta das meninas Eu já aluguei a chaga pro fim de semana Vai ter dreia, muita mulher, paredão e cana Pra putaria vai rolar, o esquema é no sigilo Proibido pra menores, porque vai ter aquilo Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na radeta das meninas Vai ter botadão na radeta das meninas Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Na mesa, no banheiro, na sinuca e na piscina Vai ter botadão na radeta das meninas Vai ter botadão na radeta das meninas Alô, Bruno Tavares O puetado é a putaria Que balança, meu filho Só tem sua razão aí Só presta assim Matheus Cantor chegou, foi pra tocar forro Eu disse, bora lá E vai ter bolão a queirar No meu caminho eu sei beijar E não vai faltar Todo mundo, louco, nudo e mantê-lo é o que era Putaria no meio da canela Bora forrosa Oh, tome, tome, tome de mantê-lo, tome Bota pra gerar Oh, tome, tome, tome de mantê-lo, tome Surra de piseiro, tome Até o sol raia A cura Bota pra gerar Bota pra gerar Bota pra gerar O meu caminhão, cerveja, que não vai faltar Todo mundo louco, não de mantelo é o hera Putaria no rei da canela, bora por rosa Ô tome, tome, tome de mantelo, tome Sua de piseiro, tome, bota pra gera Ô tome, tome, tome de mantelo, tome Sua de piseiro, tome, bota pra gera Ô tome, 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 tome Joga pra cima, que eu sou dois da cima Joga pra cima, que eu sou dois da cima Vai, 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 vai Me diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando o meu botão é clarear E nunca onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando o meu botão é clarear Body Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Body Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Me diga onde vai ter cabaré que eu tô no meu Meu sonho é tocar um piseiro no puteiro Dança com a rapariga até o dia clarear A festa só acaba quando o meu botão é clarear Body Rock is in the house tonight Body Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Body rockets in the house tonight Everybody just have a good time Everybody can lose your mind We just wanna see you Aumenta o volume do paradão com o MC Chico! O MC Chico! Que misera é esse, pal? Vamos embora! Essa vai tocar nas vaquejadas do meu Nordeste! Alô, Diego, o MC Chico de Marcas! Respeita melhor, tamo junto, ei! Levei meu caminhão carregado de relada Puxando um paradão pra esquentar a vaquejada Vou logo tomar uma, se prepare e esteirê E o vaqueiro entranhado ainda quer dançar venceiro Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda em dia Aí que foi bagaceira! Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda em dia Aí que foi bagaceira! Vai, vai, vai! Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando o chicote Vai, vai, vai! Vaqueiro sensação! Depois do gado na faixa, tem pra ver o caminhão Va, va, va! Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando o chicote Vai, vai, vai! Vaqueiro sensação! Depois do gado na faixa, tem pra ver o caminhão Vem ver meu caminhão, carregado de gelada Vem ver meu caminhão, carregado de gelada Vou logo tomar um, se prepare e insere E o vaqueiro entranhado ainda quer dançar venceiro Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda em dia Aí que foi bagaceira! Na primeira rodada eu comi muito, foi poeira da segunda em dia Aí que foi bagaceira! Vai, vai, vai! Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando o chicote Vai, vai, vai! Vaqueiro sensação! Depois do gado na faixa, tem pra ver o caminhão Vai, vai, vai! Vaqueiro de virota, aperta a luva, calça, bota e vem estralando o chicote Vai, vai, vai! Vaqueiro sensação! Depois do gado na faixa, tem pra ver o caminhão Bora meu vaqueiro, chama da bota aí, pá! Vimension heróijula, vimension heróijule, casual banca e vem estralando o chicote Vimension heróijulee, chimney later Ver na faixa, tem pra ver o caminhão Arrumei mais um multi, pra sair de casa agora Eu vou virar um fugitivo, tô com grana pra gastar Meu cartão é sem limite, desce logo um ou de placa Eu tô pior que a lãs A mulher brigou com o bico, arrumei mais um multi Pra sair de casa agora, eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar, meu cartão é sem limite Desce logo um ou de placa, eu tô pior Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Alô, YouTube pisando, alô, Rio, tamo junto Alô, YouTube pisando, alô, Rio, tamo junto Alô, YouTube pisando, alô, Rio, tamo junto Minha mulher brigou com o bico, arrumei mais um multi Pra sair de casa agora, eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar, meu cartão é sem limite Desce logo um ou de placa, eu tô pior Hoje a mulher brigou com o bico, arrumei mais um multi Pra sair de casa agora, eu vou virar um fugitivo Tô com grana pra gastar, meu cartão é sem limite Desce logo um ou de placa, é Abre, abre, abre esse cabaré Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Abre, abre, abre esse cabaré Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Eu não volto mais pra casa, tô brigado com a mulher Alô, mano do corte Tamo junto Vai, Messi Pobre atrevida Tamo junto Felipe Viturinha Abre, abre esse cabaré Ela tá querendo E eu tô gostando Já tô me envolvendo E ela me cantando Vem cá pro QG Que eu te deixo leve Tento ser bonzinho Mas a maldade me persegue Ela tá querendo E eu tô gostando Já tô me envolvendo E ela me cantando Vem cá pro QG Que eu te deixo leve Tento ser bonzinho Mas a maldade me persegue Ela é maluca Mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca Mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca Mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela tá querendo E eu tô gostando Já tô me envolvendo E ela me encantando Vem capu QG Que eu te deixo leve Tento ser bonzinho Mas a maldade me persegue Ela tá querendo E eu tô gostando Já tô me envolvendo E ela me encantando Vem capu QG Que eu te deixo leve Tento ser bonzinho Mas a maldade me persegue Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Vai botar aqui na base E vai cair no golpe Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Ela é maluca, mexeu com o menor do corre Obrigado.